Crime. Acompanhe na Record. Antes de prestar depoimento, o suspeito tentava consolar a mãe que não acreditava que o filho havia confessado o crime. Na sala da delegada, o menor de 16 anos foi acompanhado pela avó. Segundo ela, o neto é tranquilo e nunca demonstrou nenhum comportamento estranho. Eu não esperava, moça. Eu não esperava. Um menino calmo, tranquilo, dentro de casa. Todo mundo gosta dela no ateneu. Não sei por que vai acontecer isso. Ao ser ouvido pela delegada, o adolescente se mostrou calmo e pensativo. Ele confessou ter matado com vários tiros Ismael da Silva, de 25 anos, na madrugada desta segunda, no Parque Ateneu, em Goiânia. Segundo o menor, o motivo da morte seria por causa de uma briga que ele teve com a vítima em um campo de futebol. Ele queria entrar no jogo e outra pessoa agrediu, falando que ele não ia entrar, e sim a vítima, né? Que no caso, Ismael. Posteriormente, ele adquiriu essa arma, três semanas depois dessa briga, e deparou, já armado, e efetou os disparos contra a vítima. O menor foi apreendido próximo ao local do crime, no Parque Ateneu. Na casa dele, a polícia militar encontrou este revólver calibre 38 com seis cápsulas deflagradas. O suspeito contou à PM que comprou a arma em uma feira em Goiânia. Ele não demonstrou nenhum arrependimento, nenhum remorso, diz que se fosse possível, faria novamente. Levanta-se a hipótese, sim, de estar envolvido no tráfico, e também nós vamos fazer o levantamento dos homicídios ali daquela área, para a gente saber se essa arma foi utilizada em outro crime, que porventura não tem autoria ali. O suspeito foi levado para Depay, onde ficará à disposição da justiça. Mais um menor envolvido no crime, 16 anos, frio, extremamente frio, de acordo com a polícia, alguém que narrou com muita tranquilidade, inclusive falando que se houvessem mais balas, mais munição na arma, teria atirado mais ainda. 16 anos, gente, e também de acordo com a polícia, estaria envolvido no mundo do tráfico de drogas. E nós estamos aguardando mais projetos lá em Brasília, para melhorar a situação de menores infratores. Eu fico impressionado com o número de processos acumulados por lá, né? O famoso trancamento de pauta, só na área de segurança pública, 150. Alterações no Código Penal, 170 projetos estão lá trancados. Medidas socioeducativas, projetos para melhorar a situação de adolescentes como esse menor aí, existem quase 500 parados em Brasília. Enfim, o mundo continua, o dia a dia continua acontecendo, o mundo continua girando, a violência imperando na sociedade, menores cada vez mais envolvidos e cada vez mais violentos, enfrentando aí a sociedade e as autoridades não fazem absolutamente nada, né? De vez em quando, quando se fala em trancar, em paralisar o Congresso Nacional, o pessoal fica revoltado. Mas o povo está cansado, o povo está odiando a postura das autoridades lá em Brasília. Senadores, deputados federais, enfim, ministros. O que está acontecendo no Brasil hoje é um total descaso em relação à violência, em relação à realidade social. Principalmente das pessoas pobres, das pessoas carentes. Olha a arma aí, o 38, com seis munições deflagradas que foram encontradas pela polícia. O crime aconteceu lá no Parque Ateneu. E na mesma região, o menor foi encontrado. Tirou a vida de um jovem de 25 anos. Tudo por causa de uma briga de futebol. Uma confusão por causa de time de futebol. Terminou o Goiás no ar de hoje, gente. Muito obrigado pela audiência e mais informações.